Negros teus cabelos Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vives o amor Roubas carinhos Onde estão teus olhos tão profundos E o calor dos teus lábios Que era o meu E o vinho que bebo Há pra mim na frita Me embriago Mas te quero toda a vida Ai, ai Aonde, aonde estás Chega na minha Que deixas-me A canção desesperada E te chamo E te procuro por toda a parte Mas aonde estás metida Ninguém sabe Negros teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era pra mim Pra quem olhavas Onde estão teus olhos tão profundos E o calor dos teus lábios Que era o meu E o vinho que bebo Há pra mim na frita Me embriago Mas te quero toda a vida Ai, ai Aonde, aonde estás Chega na minha Que deixas-me A canção desesperada E te chamo E te procuro por toda a parte Mas aonde estás Metida Ninguém sabe Negros teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era pra mim Pra quem olhava Cara de cigana Doce apaixonada Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Viva-se o amor Viva-se o amor Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vives o amor Um dia de sol Um barco no mar E tu meu amor E os dois de maldade Vamos ver o sol Brilhar A brilhar nos teus lábios Tão benos Tão cheios de cores E na praia ficámos Sozinhos a olhar o mar Amor de verão Amor de verão O inverno vai vir E quando vier Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para longe Tu irás embora Ficarei sozinho À tua procura Na areia da praia Sem ter o caminho E se a chuva vier Terei as tuas cartas Para ler E se a noite chegar Na areia da praia Na areia da praia Sem ter o caminho Tu és como a concha Na areia da praia Na areia da praia E trazes o mar Na saia Tu és como o barco Que bobo é no rio Tem o teu lugar vazio Amor de verão Amor de verão O inverno vai vir E quando vier Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para longe Tu irás embora Ficarei sozinho À tua procura Na areia da praia Sem ter o caminho Amor de verão Amor de verão O inverno vai vir E quando vier Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para longe Tu irás embora Ficarei sozinho À tua procura Na areia da praia Sem ter o caminho Foi assim que te vi Nessa praia Tão morena Tão perto do mar Quando as ondas A medo Tocavam teus pés E te vinham beijar E te vinham beijar É assim que o amor acontece Quem poderá dizer Que está bem Quando menos se espera Aparece ninguém Escapa ninguém Escapa ninguém Coneca da praia Coneca da praia Estou louco por ti Louco por ti Quem és tu Coneca, mulher e musã O meu fim de semana passou Mas no sábado quero voltar E se o sol não vier O meu sol serás tu Conequinha do mar Conequinha do mar Gostarei para te ver outra vez Na loucura do nosso verão E entre um beijo Saudade e a doçura Que vem No gelado limão No gelado limão Coneca da praia Coneca da praia Estou louco por ti Estou louco por ti Coneca da praia Estou louco por ti Estou louco por ti Coneca da praia Coneca da praia Estou louco por ti Estou louco por ti Coneca da praia Coneca da praia Estou louco por ti Coneca da praia Na sombra do caminho Coneca da praia Coneca da praia Coneca da praia Coneca da praia Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer E aquele meu carinho Que tu sabes tão sincero É fruto da ternura Deste amor De bem te querer Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer És só do meu caminho Minha vida Minha sorte Amor dos meus amores És meu rumo És meu norte Na sombra do caminho Tu me viste E logo se acendeu Esta paixão No fogo dos teus lindos Meus olhos negros Que jamais irei esquecer Coneca da praia E aquele meu carinho Que tu sabes tão sincero É fruto da ternura Deste amor De bem te querer Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer És só do meu caminho Minha vida Minha vida Minha sorte Amor dos meus amores És meu rumo És meu norte Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo Sonho lindo És razão da minha vida És meu rumo És meu norte Eu O último dos teus grandes amores Eu Um louco por te dar O meu coração Hoje Mandando-te Mandando testes Vinte e quatro flores Recebe-as mulher Não digas não Põe-se água fresca Numa chorra Dentro do teu quarto E junto à cama Se alguém te perguntar De quem sou Tu respondes São de quem me amas Se tu andas Estás ocupada Com mil coisas E Perdoa-me Perdoa-me Se eu te interrompi Hoje Mandando-te Mandando testes Mandando testes Vinte e quatro rosas As horas As horas que por dia Penso em ti Põe-se água fresca Numa chorra Dentro do teu quarto E junto à cama E se sentires só O teu coração Recorda-te amor Que alguém te chama Põe-se água fresca Põe-se água fresca Numa chorra Dentro do teu quarto E junto à cama Se alguém te perguntar De quem sou Tu respondes São de quem me ama Põe-se água fresca Põe-se água fresca Numa chorra Dentro do teu quarto E junto à cama E se sentires só O teu coração Recorda-te amor Que alguém te chama Põe-se água fresca Numa chorra Dentro do teu quarto E junto à cama Se alguém te perguntar De quem sou Tu respondes São de quem me ama Uma roça para ti E um espinho E um espinho Para mim E um espinho Por me ter apaixonado E por nunca ter pensado Que podias rir de mim Uma rosa para ti E um espinho Para mim Porque odeio-te a minha vida Mas tu em contrapartida Nunca me quiseste assim Quanto amor e quanta pena Quanto amor e quanta pena Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse algo E que me enganasse assim Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me querias Por sentir que não me querias Uma vez mais o amor Não tive sorte Nunca 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 mais Te vi Te vi E um espinho E um espinho Para mim Porque odeio-te a minha vida Mas tu em contrapartida Mas tu em contrapartida Nunca me quiseste assim Quanto amor e quanta pena Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse algo E que me enganasse assim E que me enganasse assim Quanto amor e quanta pena Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me querias Uma vez mais o amor Não tive sorte Nunca, nunca mais Te vi Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me querias Uma vez mais o amor Por ter amado tanto Por ter amado tanto Por deixar que o coração falasse alto E que me enganasse assim Quanto amor e quanta pena Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me querias Por sentir que não me querias Uma vez mais o amor Não tive sorte E nunca, nunca mais Nunca, nunca mais Te vi Por sentir que não me querias Ou lemxer infel... Por ter amado tanto Obrigado por ter amado tanto Quanto amor e quanta pena Viva a Mercado poder nasacta clausみas Deurat Eu ouvi-te a dançar como uma deusa Teus olhos cintilantes ao luar E sem te conhecer eu quis logo saber Qual o nome de tão lindo olhar Ao ver o teu corpo de sereia Nessa noite calma e tão amena Acabei por me render Quando fiquei a saber Que o teu nome era Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti Madalena Nunca conheci ninguém assim Tudo, tudo em ti tem magia Eu que nunca escrevi Só de pensar em ti Sou capaz de escrever poesia Consigo ser poeta e ser amante Contigo eu conseguirei ser tudo Ficarei a teu lado Para sempre apaixonado Pela mulher mais bonita do mundo Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti Madalena Música Música Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo pra mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo pra mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Oyo, oyo, oyo Oyo, oyo, oyo Mas que maravilha que eu encontrei Lá naquela ilha tropical Encontrei alguém que me fez esquecer Um caso de amor que acabou mal O calor africano não deixou A minha tristeza continuar Lá no horizonte o amor voltou Outra vez quando eu vi passar Aquela mulata na praia Aquele sonho de mulher Quando ela tirou a saia Ficou tão bonita que eu nem sei dizer Meu amor africano Que mulata tão linda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Amor africano Meu amor africano O som dos tambores o anoitecer Naquela cabana junto ao mar Era o paraíso e até pedi Até pedia o tempo para parar Gostei do seu jeito, do seu amor Mas noites africano Mas noites africanas mistério Foi preciso ir longe para encontrar Aquela mulher a sério Seus olhos marotos sinceros Tudo que eu sonhava ela tem Eu agora até já nem quero Pensar na outra e em mais ninguém Meu amor africano Que mulata tão linda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Amor africano Meu amor africano Que mulata tão linda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Meu amor africano Que mulata tão linda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Mais ainda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Amor africano Meu amor africano Meu amor africano Que mulata tão linda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Mais ainda Quero voltar para o ano e dizer que te amo Mais ainda Não imaginava nem acreditava que tu fosses mesmo assim Quando me diziam para me afastar de ti Não podia ser que tão linda mulher fosse assim tão fria Quis seguir em frente Quis saber como seria Entreguei meu coração Minha alma Meu amor Só agora vejo então Tu ainda és bem pior Porque tu tens um coração de pedra Que passa a vida inteira sempre a magoar O amor sincero que eu te quero dar Sou a ti Sou a ti Sou a ti Sou a ti mulher Coração de pedra Eu sei que tu um dia vais te arrepender E então tu vais ouvir alguém dizer Coração de pedra não pode amar Fiquei a saber que até nem fui só eu A quem tu estragaste a vida Pois há muita gente que anda por aí perdida Tu vais ser assim sempre até ao fim E um dia vais ficar sozinha Já ninguém te quer nem eu te quero para ser minha Tinhas tudo e não quiseste Não aproveitaste nada E agora já é tarde Para amar e ser amado Porque tu tens um coração de pedra Que passa a vida inteira sempre a magoar O amor sincero que eu te quero dar Sou a ti Sou a ti mulher Coração de pedra Eu sei que tu um dia vais te arrepender E então tu vais ouvir alguém dizer Coração de pedra não pode amar Entreguei meu coração Minha alma meu amor Só agora vejo então Só agora vejo então Tu ainda és bem pior Porque tu tens um coração de pedra Que passa a vida inteira sempre a magoar O amor sincero que eu te quero dar Sou a ti Sou a ti mulher Coração de pedra Eu sei que tu um dia vais te arrepender E então tu vais ouvir alguém dizer Coração de pedra não pode amar Coração de pedra não pode amar Coração de pedra não pode amar Encontrei tal luar Brilhavam as estrelas Teu corpo mar Teus olhos vela O vento embalava os teus cabelos loiros E eu sonhava via tesouro Meus olhos nos teus olhos ilusão Teus doces lábios entre os meus lábios Oh meu sonho de amor E os dois descalços caminando na areia E a noite abraçava a tua mão na minha Eu era teu Tu eras minha Meus olhos nos teus olhos ilusão Teus doces lábios entre os meus lábios Oh meu sonho de amor E os dois descalços caminando na areia Ouvimos longe o canto de uma sereia sobre o mar E no teu corpo Oh eu sou a lua Oh meu sonho de amor Oh meu sonho de amor E a noite abraçava a tua mão na minha Eu era teu Tu eras minha Meus olhos nos teus olhos ilusão Teus doces lábios entre os meus lábios Oh meu sonho de amor E os dois descalços caminando na areia Ouvimos longe o canto de uma sereia sobre o mar E no teu corpo Oh meu sonho de amor Oh meu sonho de amor E os dois descalços caminando na areia Ouvimos longe o canto de uma sereia sobre o mar E o teu corpo Ouvimos longe o canto de uma sereia sobre o mar E os dois descalços caminando na areia Ouvimos longe o canto de uma sereia sobre o mar Até parece mentira Mentira, mentira, mentira O fim desse amor Até parece loucura Sentir que a ternura entre nós acabou Até parece mentira Mentira, mentira O fim desse amor Até parece loucura Sentir que a ternura entre nós acabou Até parece que te vejo ainda Sorri pra mim com essa boca linda Pensei que fosse sempre assim Ai ai Que o nosso amor não tinha fim Ai ai Mas nós quisemos brincar com o fogo Pensámos que o nosso amor era um jogo E acabámos por nos separar Até me custa acreditar Até parece mentira Mentira, mentira O fim desse amor Até parece loucura Sentir que a ternura entre nós acabou Até parece mentira Mentira, mentira O fim desse amor Até parece loucura Sentir que a ternura entre nós acabou Porque é que o nosso amor se foi embora Pensei que ia durar pela vida fora Nossa paixão era demais Ai ai Nós fomos sempre tão iguais Ai ai Dizias que eu era a tua metade Não me conformo que seja verdade E tudo o que hoje é rancor Ainda ontem era amor Até parece mentira Mentira, mentira Mentira, mentira O fim desse amor Até parece loucura Sentir que a ternura entre nós acabou Até parece mentira Mentira, mentira Mentira O fim desse amor Até parece loucura Sentir que a ternura entre nós acabou Até para... Uma rosa e um beijo Tenho para te dar E mostrar o desejo Que há em mim de te amar Por favor não deixe-nos Eu quero que aceites sem ser Por favor Uma rosa e um beijo E uma vida de amor Uma rosa e um beijo Tenho para te dar E mostrar o desejo Que há em mim de te amar Sei que trouxas de mim Por mostrar assim o meu jeito de amar Ilusão ou verdade Para amar nunca é tarde Eu vou esperar Tu irás entender Quando a razão vier E procura-se a rosa Mas se a rosa secou O meu beijo ficou Nessa boca gostosa Eu irei repetir E num beijo a furir Mil rosas vão nascer Mas enquanto esse dia não chega Eu espero a sofrer Uma rosa e um beijo Uma rosa e um beijo Tenho para te dar E mostrar o desejo Que há em mim de te amar Por favor não deixe-nos Eu quero que aceites Sem ser por favor Uma rosa e um beijo Uma rosa e um beijo E uma vida de amor Uma rosa e um beijo Tenho para te dar E mostrar o desejo Que há em mim de te amar Sei que trouxas de mim Por mostrar assim O meu jeito de amar Ilusão ou verdade Para amar nunca é tarde E eu vou esperar Tu irás entender Quando a razão vier E procura-se a rosa Mas se a rosa secou O meu beijo ficou Nessa boca gostosa Eu irei repetir E num beijo a furir Mil rosas vão nascer Mas enquanto esse dia não chega Eu espero a sofrer Tu irás entender Quando a razão vier E procura-se a rosa Mas se a rosa secou O meu beijo ficou O meu beijo ficou Nessa boca gostosa Eu irei repetir E num beijo a furir Mil rosas vão nascer Mas enquanto esse dia não chega Eu espero a sofrer La-la-la-la-la-la-la-la-la-la E num beijo La-la-la-la-la-la-la Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Tu vais-te logo embora Só voltas dos momentos Que a tua alma chora E não vês que sou eu Quem está chorando Porque me amas só de vez em quando Não vês que sou eu Quem está chorando Porque me amas só de vez em quando Amor, amor De vez em quando Ai, amor, amor Só de vez em quando Agora já não vou não Contigo a todo lado Só quando tens saudades De voltar ao passado Agora já me falas Às vezes quando tens saudades Só vês de vez em quando Muitas vezes nem vês E não vês que sou eu Quem está chorando Porque me amas só de vez em quando Porque me amas só de vez em quando Não vês que sou eu Quem está chorando Porque me amas só de vez em quando Amor, amor De vez em quando Ai, amor, amor Só de vez em quando E não vês que sou eu Quem está chorando Porque me amas só de vez em quando Não vês que sou eu Quem está chorando Porque me amas só de vez em quando Amor, amor De vez em quando Ai, amor, amor Só de vez em quando Não vês que sou eu Quem está chorando Porque me amas só de vez em quando Não vês que sou eu Quem está chorando Porque me amas só de vez em quando Amor, amor De vez em quando Ai, amor, amor Só de vez em quando Amor, amor De vez em quando Quando passas moronita pela rua Fico louco de desejo, fico louco de paixão Eu quero que sejas minha Ai não me digas que não Eu quero que sejas minha Ai não me digas que não O teu jeito me conquista Nos teus olhos eu me perco O teu jeito me conquista Nos teus olhos eu me perco Eu quero-te murenita Quando a vida de ti está aberto Eu quero-te murenita Quando a vida de ti está aberto Vou contigo morena vou Para onde bem tu quiseres Vou contigo morena vou Para onde bem tu quiseres Ai morena porque não me levas Porque é que tu não me queres Murenita porque não me levas Porque é que tu não me queres É tão grande esta loucura de querer Tiro-te os cabelos e lançar o meu corpo Mas tu passas a me ver Nem olhas para mim um pouco Nem olhas para mim um pouco Ai mulher se tu quisesses Nem sabes o que eu fazia Bastava que tu dissesse Eu sou contigo morena vou contigo morena vou Para onde bem tu quiseres Ai morena porque não me levas Porque é que tu não me levas Porque é que tu não me queres Quando passas morena pela rua Fico louco de desejo Fico louco de paixão Eu quero que sejas minha Ai não me digas que não Eu quero que sejas minha Ai não me digas que não Vou contigo morena vou Para onde bem tu quiseres Vou contigo morena vou Para onde bem tu quiseres Ai morena porque não me levas Porque é que tu não me queres Murenita porque não me levas Porque é que tu não me queres Vou contigo morena vou Para onde bem tu quiseres Vou contigo morena vou Para onde bem tu quiseres Vou contigo morena vou Porque é que tu não me queres Vou contigo morena vou Porque é que tu não me queres Baila comigo esta noite Macarena Gostaria que tu foses a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena Baila comigo esta noite Macarena Ei Macarena Right Maila comigo esta noite Macarena Gostaria que tu fosses a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena Ei Macarena Macarena coisa linda coisa boa Qualquer homem fica de cabeça à roda A rainha pelas noites de Lisboa Não é discoteca за moda Macarena coisa linda coisa boa Qualquer homem fica de cabeça à roda É rainha pelas noites de Lisboa Não é discoteca da moda Baila comigo esta noite Macarena, gostaria que tu fossas a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena, ê Macarena Baila comigo esta noite Macarena, gostaria que tu fossas a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena, ê Macarena Macarena, 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 anda pelas amoreiras toda a tarde Macarena, 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 vai de férias em Augusto para o Algarve Baila comigo esta noite Macarena, gostaria que tu fossas a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena, ei Macarena Baila comigo esta noite Macarena, gostaria que tu fossas a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena, ei Macarena Macarena é a miúda mais moderna Que desfila nas ruas da capital Mais bonita que uma estrela de cinema Deixa tudo a bater mal Macarena é a miúda mais moderna Que desfila nas ruas da capital Mais bonita que uma estrela de cinema Deixa tudo a bater mal Baila comigo esta noite Macarena Gostaria que tu fossas a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena É Macarena Baila comigo esta noite Macarena Gostaria que tu fossas a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena É Macarena Macarena, todo o mundo para a mano arriba Vamos começar a fiesta Dale, 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 dale Macarena Quero que esta noite tu seja minha nena Dale, 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 dale Macarena Padra, palante, padra, palante Baila comigo esta noite Macarena Gostaria que tu fossas a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena É Macarena Baila comigo esta noite Macarena, gostaria que tu fossas a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena, é Macarena Baila comigo esta noite Macarena, gostaria que tu fossas a minha pequena Baila comigo esta noite Macarena, é Macarena Necessito de um amor, porque não aguento mais De uma vida só com dor Que detém esta solidade Necessito que alguém faça companhia Já não quero noites, isso me arrepia E eu não tenho nada, nada toda a vida E eu só necessito que alguém me sorria e escute Ai, que solidão Ai, que solidão Ai, que solidão Ai, que solidão E eu preciso de alguém, alguém, alguém para reviver E eu preciso de alguém, alguém, alguém para não chorar E eu preciso de alguém, alguém, alguém para não morrer E eu preciso de alguém, alguém, alguém para despertar E agora! Necessito que alguém faça companhia Já não quero noites, isso me arrepia E eu não tenho nada, nada toda a vida E eu só necessito que alguém me sorria e escute Ai, que solidão Ai, que solidão Ai, que solidão Ai, que solidão E eu preciso de alguém, alguém, alguém para reviver E eu preciso de alguém, alguém, alguém para não chorar E eu preciso de alguém, alguém, alguém para não morrer E eu preciso de alguém, alguém, alguém para despertar E agora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estar contigo é estar no céu, é esquecer tudo o que existe Como num sonho que inventámos, é ser feliz nunca estar triste E estar contigo é não saber que o mundo gira à nossa volta Como se as horas e os segundos andassem louco sempre à solta Contigo, contigo, contigo eu quero ir ao paraíso Do amor, ternura e desse teu carinho que eu preciso Contigo, contigo, contigo eu quero ir ao fim do mundo Quero ir contigo, eu juro e prometo, o amor é mais profundo Quero ir contigo, mas seja onde for, terás o meu amor Estar contigo, que loucura, ninguém nos pode separar Porque este amor sempre terá, dois corações a palpitar Estar contigo a vida inteira, é ter o mundo só para mim Em esquecer todas as mágoas Viver de amor no teu jardim Contigo, contigo, contigo eu quero ir ao paraíso Do amor, ternura e desse teu carinho que eu preciso Contigo, contigo, contigo eu quero ir ao fim do mundo Quero ir contigo, eu juro e prometo, o amor é mais profundo Quero ir contigo, mas seja onde for, terás o meu amor Contigo, contigo, contigo eu quero ir ao paraíso Do amor, ternura e desse teu carinho que eu preciso Contigo, contigo, contigo eu quero ir ao fim do mundo Quero ir contigo, eu juro e prometo, o amor é mais profundo Quero ir contigo, contigo eu quero ir ao fim do mundo Tanta adrenalina, sobe a minha cabeça Olho como bailas e sai fogo dessas pernas E com o tambor tu e eu, vamos-nos chegando É a tentação que me deixa louco e me desespera É a tua cintura, a minha loucura Me vais amar, como vais chorar Que está no teu corpo linda E que respira linda É que tens tudo nesta vida para gozar Baila que ritmo te sobra Baila que bailarei Chega-te com um pouquinho do salomé Baila que ritmo te sobra Baila que bailarei Regala-me pedaço de mulher Ai, ai, ai Tu caíste desde o céu Ai, ai, ai Me levaste ao desespero Ai, ai, ai Tu caíste desde o céu Ai, ai, ai Olha, menina, eu te quero Isso! Mas vem e baila Continua dançando Com o teu sabor que é calor e sol seguimos gozando Deu que você vê amor Quando cai teu suor Teus movimentos parecem mais um canto sagrado É a tua cintura A minha loucura Me vais amar Vou-me apaixonar Que está no teu corpo linda E que respira linda É que tens tudo nesta vida para gozar Baila que ritmo te sobra Baila que bailarei Chega-te com um pouquinho do salomé Baila que ritmo te sobra Baila que bailarei Regala-me um pedaço de mulher Ai, ai, ai Tu caíste desde o céu Ai, ai, ai Me levaste ao desespero Ai, ai, ai Tu caíste desde o céu Ai, ai, ai Olha, menina, eu te quero Isso! Isso! A noite cai Com ela o frio vem Nem a lareira acesa Me aquece E eu não estou bem Olhando em meu redor Não vejo nada Deu Sinto a tristeza Que já me invadiu E me prendeu Eu não te quero ver Longe de mim Não quero ser um estranho Para ti Eu não te quero ver Sofrer por mim Como eu nunca vi Eu não te quero ver Longe de mim Não quero ser um estranho Para ti Eu não te quero ver Chorar por mim Se não estás aqui Dia de manhã Estou sem adormecer Se fecho os meus olhos Tenho medo de te ver Perco os sentidos Sou fraco Sou fraco Sem alguém Eu quero que saibas Para além de ti Não há ninguém Eu não te quero ver Longe de mim Não quero ser um estranho Para ti Eu não te quero ver Sofrer por mim Como eu nunca vi Eu não te quero ver Longe de mim Não quero ser um estranho Para ti Eu não te quero ver Chorar por mim Se não estás aqui Eu não te quero ver Longe de mim Não quero ser um estranho Para ti Eu não te quero ver Sofrer por mim Como eu nunca vi Eu não te quero ver Longe de mim Não quero ser um estranho Para ti Eu não te quero ver Chorar por mim Se não estás aqui E agora Estamos longe Estamos perto Nada é certo Nada te dou Nada me dás E agora Nos meus sonhos Tu não estás E agora Estamos longe Estamos perto Nada é certo Nada é certo Nada me dás E agora Nos meus sonhos Tu não estás Foste a nuvem Que passaste Foste a jura Que juraste Ilusão Que me iludiste Foste a dança Que acabou Foste o pano Que rasgou De mentira Que vestiste Quantas vezes Quantas vezes Ignorei Puxei os olhos Caminhei Procurando a razão Dessas frases inventadas De falsas madrugadas E fingindo emoção E agora Estamos longe Estamos perto Nada é certo Nada te dou Nada me dás E agora Nos meus sonhos Tu não estás E agora Estamos longe Estamos perto Nada é certo Nada te dou Nada me dás E agora Nos meus sonhos Tu não estás Foste o jogo Que jogaste O anel Que mal usaste Um poema mal rimado Foste música Sem som Sem compasso E sem dor No espaço disfarçado Divagaste as tuas penas Escreveste com algemas Tua sorte Teu destino Pouco a pouco Tu quebraste O vidro que moldaste Loucuras de menino E agora Estamos longe Estamos perto Nada é certo Nada te dou Nada me dás E agora Nos meus sonhos Tu não estás E agora Estamos longe Estamos perto Nada é certo Nada te dou Nada me dás E agora Nos meus sonhos Tu não estás E agora Estamos longe Estamos perto Nada é certo Nada te dou Nada me dás E agora Nos meus sonhos Tu não estás E agora Estamos longe Estamos perto Nada é certo Nada te dou Nada me dás E agora Nos meus sonhos Tu não estás E agora Estamos longe Estamos perto Nada é certo Nada te dou Nada me dás E agora Nos meus sonhos Nos meus sonhos Tu não estás Fico à espera Fico à espera de ti Foste embora Diz ao menos Onde eu posso te encontrar Afinal Afinal Que mal fiz Eu Portanto Tanto Te amar Foste embora Sem dizer um adeus Dos meus sonhos O que foi O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu E eu espero aqui por ti Diz ao menos Onde estás Onde eu posso te encontrar Afinal Que mal fiz Eu Portanto Tanto Te amar Foste embora Sem dizer um adeus Dos meus sonhos Só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno Fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus Dos meus sonhos Só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno Fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus E os meus sonhos Só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno Fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus E os meus sonhos Só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno Fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus E os meus sonhos Só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno Fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus Sem dizer um adeus E os meus sonhos Só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno Fico à espera de ti Amigo Amigo Não me roubes este amor Tu sabes que eu quero tê-la E ficar com ela E ficar com ela o tempo que for Amigo Não me roubes este alguém Para ti é só uma aventura Para mim é ternura Que sempre sonhei Nossos olhos Se trouxeram nesses olhos E assim ficámos nós os dois Tu viste um caso Eu fiquei apaixonado De frente o sentimento foi E agora andamos a ver Quem consegue tê-la Loucos transformados em rivais E por saber quem és Amigo eu peço uma vez mais Amigo Não me roubes este amor Tu sabes que eu quero tê-la E ficar com ela o tempo que for Amigo Não me roubes este alguém Para ti é só uma aventura Para mim é ternura Que sempre sonhei Nossas vidas se cruzaram nessa vida E assim ficámos tu e eu Tu viste um beijo Eu vi mais do que um desejo De frente amor em nós nasceu E agora andamos a ver Quem consegue tê-la Loucos com interesses desiguais E por saber quem és Amigo eu peço uma vez mais Amigo Não me roubes este amor Tu sabes que eu quero tê-la E ficar com ela o tempo que for Amigo Não me roubes este amor Para ti é só uma aventura Para mim é ternura Que sempre sonhei Amigo Amigo Não me roubes este amor Tu sabes que eu quero tê-la E ficar com ela o tempo que for Amigo 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 Não me roubes este amor Para ti é só uma aventura Para mim é ternura Que sempre sonhei Amigo 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 Legenda por Sônia Ruberti